Olha o Big Brother Brasil de volta! Vamos direto começar a disputa dessa segunda-feira. Todos lá pra fora, por favor. Daniel e Maria podem ir ali ficar de costas pra piscina. Tem duas bancadas pra... Enquanto vocês calçam os tênis... Aí, ó, esses tênis, vocês calçam os seus tênis? Enquanto vocês calçam os outros, podem ir ali pra assistir? Ali no Futon? Podem assistir e torcer ali perto do Futon? Hein, Wesley e companhia? Rodrigão. Rodrigão, Diana, todo mundo ali perto do Futon? Daniel e Maria, vocês terão que cumprir o circuito. Deixa eu explicar mais ou menos as fases do circuito. Primeiro, vocês vão correr 200 metros na esteira. Pra acionar a esteira, basta tocar o botão Quick Start. A velocidade vocês podem regular à vontade, com cuidado, é claro. Acionando a alavanca que tem do lado direito. 200 metros estão indicados na distância 0.20. Mas tem o controlador da prova ao lado que vai indicar quando vocês atingirem essa distância, levantando a bandeira verde. Vocês, então, vão pressionar o botão vermelho grande, o stop de emergência. Assim que cumprirem a distância, vocês vão seguir pra tabela de basquete. A distância de dois passos do aro, distância marcada pelo nome do tênis marcado no chão, vocês vão ter que acertar três cestas. Em seguida, tem que subir aquela escada, pular o muro, descer os degraus, correr jardim acima, até pular o obstáculo, cair no colchonete, e aí quem apertar o botão primeiro vence. Vence e ganha 10 mil reais. 10 mil reais. Vamos começar? Vamos ouvir a outra. O Bruno botou o tênis bacana? Começa em cima da esteira. Os dois na esteira. Aí depois a gente coloca três bolas na fecha. Depois de correr 200 metros aí. Certo. Tem que acelera. Atenção. Você sabe onde é a alavanca de velocidade, Daniel? Pode. Do seu lado direito, ali. A gente aciona agora? Não, peraí. Quando eu disser, vocês apertam o quick start. Já localizou o quick start na tela, Daniel? Maria conhece já. E o botão vermelho de parar também já localizou? Já. Então, atenção. Um, dois, três, lá vão e... Já! Cadê? De vestido. Isso, de vestido. De vestido. E a alvo. Calma, Maria. Calma, pode diminuir a velocidade, se quiser. Você que tem me trocado. Cuidado. Só pode apertar o botão vermelho, depois que o controlador levantar a bandeira. Daniel está lembrando de cada cigarro que fumou. Maria também. Está chegando perto, não, né? Os 200 metros, Marcos, ficam indicados aí. Já foi, já foi. Levantou, Maria. Aperta o vermelho e vai. Três cestas, Maria. Vai pegar a bola e tenta. Meu Deus. Isso é para a noite inteira. Ai, meu Deus. Uma para Maria. Um ponto. Um ponto. Um ponto para Daniel. Dois pontos para Daniel. Três pontos para Daniel. Maria continua com um ponto. Daniel prossegue. Ai, sim. E Daniel vence a prova. Vence a prova. Ganha 10 mil reais. Parabéns, Dani. Parabéns, Maria. Valeu. Agora, olha só, pessoal. Tem presente para todo mundo na dispensa. Surpresinha para todo mundo. Podem buscar. Devolve o tênis, é bial. É. Tchus. Tchus. Tchau. Valeu. Tchus. Dá para gravar aqui. É isso. Até qualquer hora. Fica espiando. Tchau. Tem que devolver o tênis. O Valeu tinha que ter me trocado. Ele levantou a bandeirinha 10 minutos antes aqui e você ficou olhando para lá. É. Se vacilou. Sério? É. É o tênis. Tênis vaciloso. Olha isso. É. Ai, adorei, tênis. Que delícia, velho. Eu de vestida. Ah, que porra. Tô muito ruim. Ai. Que ótimo. Aê. Vai passando. E o Wesley. Maria. Aê. Diana. Aê. Aê. Daniel. Uhul. E o Rodrigão. Dois pares, cara. Ai, que lindo. Dois. Que delícia. Dois pares, cara. Dito. Com meia. Igual que eu corri. Olha isso, cara. Olha, tem uma molinha. Vou até treinar com ele amanhã. Olha o meio, tem uma mola. Valeu, Butz. Olha lá. São parecidos, né? Tem mola. Irado. Olha o meio com uma mola também. Bem.